O DJ Teta é um cara sem limites Bebê, moleque, hoje tá gostoso Tá, tá passando no baile O banche da panche 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 Caralho! Tô toda semana ela tá trempando o lindo diferente Toda semana ela tá trepando e o diferente Toda semana ela tá trepando e o diferente Aproveitar que eu tô bonzinho, vai convoca tchocs colega Vai no soca tchocs, vai no soca tchocs Vai no soca tchocs, vai no soca tchocs Música Canal Funk Sou eu porra, é um trem Em Bica A CIDADE NO BRASIL